Rapaziada, hoje eu acordei com uma dúvida muito cruel. Um caminhão mais caro versus um caminhão mais barato na corrida, quem será que ganha? Eu acordei com essa dúvida hoje, então hoje eu vou tirar essa dúvida do papel. E aí, vocês querem vir comigo? Então já deixa seu like aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e bora pro vídeo. Rapaziada, o Franklin pediu pra mim vir aqui buscar um caminhão aqui no interior, só que ele me mandou uma localização que eu não tô conseguindo achar. Diz ele que tá atrás de um barracão, atrás de um barracão encostado, todo jogado, todo sujo, mas agora vai saber onde que é esse barracão, cara. Ó, localização tá dando por aqui ó, será que é aqui dentro? Aqui dentro não pode ser, eu não vou entrar aí porque eu não posso entrar aí? Eu não sei, cara. E agora, rapaziada, onde que eu vou achar esse caminhão, véi? Será que tá atrás desse barracão? Ah, será que tá aqui dentro? Aqui não cabe um caminhão, né? Pelo amor de Deus, ou cabe? Caramba, deixa eu descer aqui, vamos ver se cabe aqui. Ah, aqui não vai caber, né galera? Ah, meu Deus do céu, é cada coisa também que eu imagino, que pelo amor de Deus. E galera, é o seguinte, ele falou que tá num barracão, né, como eu disse pra vocês, mas assim, não tá dentro do barracão, tá fora do barracão. Mas, o interior, aqui nesse interior tem muito barracão, véi, tem muito barracão. Como que eu vou achar esse caminhão de barracão em barracão? Aí fica difícil pra mim, né galera? Aí fica difícil pra mim, rapaziada. O Franklin só me dá a missão impossível pra fazer também, hein? Pelo amor de Deus, ó, era pra tá aqui, por quê? Porque aqui tem umas carretinhas, aqui tem uns negócios de caminhão. Ó, vamos ver se passa aqui esse carrinho aqui. Eu tô com esse carrinho aqui que ele me emprestou, rapaziada, mas eu não vou levar de volta não, Eu vou deixar aqui no interior, ele que se vire depois pra vir buscar. Ai, meu Deus do céu, eu entrei aqui agora, agora como é que eu saio? Como que eu vou sair daqui? Caramba, já pensou? Rapaziada, eu acho que eu achei o caminhão. Eita, pega, deixa eu deixar o carrinho aqui. Galera, eu acho que eu achei o caminhão, hein? Aí, rapaziada, deixa eu ver se é esse daqui. É esse daqui mesmo, ó. É esse daqui mesmo, galera. Então, ó, achamos aqui o primeiro caminhão que a gente vai fazer a comparação, entendeu? Então, a gente vai colocar esse caminhão aqui contra outro caminhão. Será? Qual caminhão que vai ganhar será, hein? Ainda eu não sei, né, rapaziada? Porque o outro caminhão, nem eu sei qual que é. Então, como é que a gente vai tá, né, falando qual que vai ganhar e qual que não vai? Mas provavelmente, será que o outro é mais forte ou mais fraco que esse? Agora eu fiquei na dúvida, hein? Vamos ver se esse daqui é forte. É, esse daqui não tá com muita cara de ser forte, não. Pelo contrário, parece que ele é muito devagar. Olha, caramba! Mas enfim, vamos lá pra pista de corrida agora. Aí, chegando lá, a gente vai guardar esse caminhão e vai atrás do outro. O outro caminhão... Galera, eu não sei qual que é o outro caminhão. O outro caminhão pode ser muito mais forte que esse. Porém, também pode ser muito mais fraco. Então, assim, comenta aqui embaixo e deixa aqui nos comentários. Vocês acham que vai ser um caminhão mais forte ou um caminhão mais fraco? É, nem eu sei. Então, vamos atrás do próximo caminhão, hein? Bora lá, galera. Ixi, esse caminhão aqui é muito devagar, mano. Olha isso. Ih, sei não, hein? Galera, já chegamos aqui na pista de corrida. Agora vai funcionar o seguinte. Vamos cronometrar quem vai chegar primeiro até lá no final da pista, certo? Vai um de cada vez e vamos ver qual que vai se dar bem, hein? E aí, galera? Já comenta aí, qual vocês acham que vai ganhar? Esse caminhãozinho aqui ou o Scania? Hã? Vocês já têm aí a resposta de vocês? Então já comenta aqui embaixo, mano. Qual caminhão que vocês acham que vai ganhar essa corrida aqui e que vai chegar lá no final dessa pista mais rápido? Bom, já vamos começar aqui com esse caminhãozinho aqui primeiro. Opa, subi errado aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar aqui primeiramente com esse daqui, então. A gente já vai cronometrar aqui. Vai começar dessa linha aqui até na última linha que tem ali na frente. Vocês vão ver já já, certo? Então, ó. Em 3, 2, 1... Já! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ixi, esse caminhão aqui tá meio devagarzinho, hein, rapaziada? Porém, ele é mais leve que o Scania, né, mano? Ele é mais leve que o Scania. Então vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá chegando ali. Vamos ver, cadê a linha, cadê a linha? Aqui, a linha tá aqui, aqui, aqui. Parou! Aí, rapaziada. Então, o tempo vai tá aí na tela. Vai tá aparecendo aí na tela aí pra vocês, fechou? Bom, agora vamos ali para o Scania. Eu, rapaziada, eu tô achando que esse Scania aqui vai ganhar, hein, rapaziada? Mas agora vamos ver, certo? Então aqui, vamos alinhar certinho aqui na linha. Em 3, 2, 1... Vai! Vai, 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 Scania, vai, Scania. Ixi, parece que o Scania vai perder, hein, rapaziada? Ó! Tá muito lerdo, mano. Tá muito lerdo. Vai, fi, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Chegou. Rapaziada, a disputa foi acirrada, hein. E aí, rapaziada? Qual que vocês acham que ganhou, mano? Deixa aí nos comentários aí, rapaziada. Qual caminhão que vocês acham que ganhou, mano? É, eu tava voltando pro Scania, hein. Será que o Scania ganhou? Hã? Rapaziada, então é o seguinte. Já deixa aqui nos comentários qual é a próxima comparação que vocês querem que eu faça, mano. Qual os próximos caminhão? Volvo versus Scania? É, caminhão mais barato versus o mais caro? Ou os dois mais baratos? E aí, rapaziada? Qual que vocês acham que ganha, mano? Rapaz, aqui foi uma disputa acirrada, hein. Bom, rapaziada. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E em breve vai ter mais vídeos como esse, fechou? Então é isso, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!